E aí seus roupos, hoje é a festa de 5 anos do Los Condes E eu só tô conseguindo gravar alguma coisa agora no final No final não, finalzinho da tarde, todo mundo já comeu, já bebeu Mas tá todo mundo aqui ainda, uma galerinha já foi embora Mas veio gente, cara, veio gente pra caramba Uma festa comemorando uns 5 anos que a gente tá fazendo de canal, cara, aqui do Los Condes Tá sendo um evento sensacional aqui na igrejinha Afinal de contas foi aqui que tudo começou e aqui que a história continua, gente O que a gente sempre prejou pra fazer aqui com todos é o que? Todos são bem-vindos, cara Independente de moto, independente de marca, de condição social Todo mundo é bem-vindo aqui Vocês vieram da onde? Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Tá vendo, velho? Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Cabe na boquinha Oi, garoto! Que coisa linda! Hoje é dia de festa, caraca! E o cara só saiu do Rio de Janeiro pra vir aqui, porque é do lado! É isso aí, cara! Está aqui, ao lado dos manos! E aí, cara? Tamo em casa aqui, só irmão aqui, velho! É tudo irmão, pô! Aqui é tudo mano! Aqui é tudo irmão! É isso aí! Aqui é a irmandade do motociclo! Você que não veio, que propôs essa festa aqui por alguma outra coisa, a única coisa que vão te perdoar é se você propôs pela família. Caso contrário, você perdeu, mas não era forte! Tio! 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 T